Olá pessoal, mais um vídeo chegando aqui no canal desbravando o sertão, chuva pelo nordeste do Brasil. Não se esqueça de deixar aquele like, de se inscrever ou compartilhar o vídeo. Chuva boa de verdade, olha o açude, olha o açude juntando água já, só da chuva de hoje, e aqui em Santo Antônio, o açude já está enchendo. Bom dia para o grupo desbravando o sertão, mais um dia chovou aqui em João Cama, Rio Grande do Norte. Eu tenho que agradecer a Deus por esse momento, que é único, é a alegria do sertanejo, Deus abençoe a todo o grupo. Chuva, muita chuva hoje em João Pessoa, Paraíba. 15 de 12 de 2023, olha aí, muita água, muita chuva. Beleza? Chuva para Tibe, João Pessoa, Paraíba. Chuva para o canal desbravando no sertão. Chuvinha boa na Serra do Mel, na Vila Rio Grande, viu? A chuvinha aí, boa. Chuva, muita chuva, graças a Deus. Chuva no interior do Rio Grande do Norte, vai com maravilha. Chuva no interior do Rio Grande do Norte, vai com muita água. Chuva no interior do Rio Grande do Norte. Vem. Nesse momento de chuva aqui em Araçoiaba, Pernambuco. Hoje é dia 15 de dezembro. A gente tá pra limpar lá pra Mossoró, essa chuva. Manda, senhor, pra Mossoró, minha terra. Chuvinha agora e muito alegre Rio Grande do Norte. Parece fechado. Bom dia, meus amigos aí do Desbravando o Sertão. Muita chuva aqui no Rio Grande do Norte, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. Estou aqui na Zona Norte de Natal. Muita chuva nesse momento. Chuva, benção de Deus. Fica a todos na paz. Que Deus abençoe a todos vocês. Bom dia, chuva agora é Natal. Dia 15 do 12 do Rio de Janeiro. Muita chuva. Fica a todos vocês. Fica a todos vocês. P Majorho. Muita chuva. E aí, por isso vocês podem tentar me ajudar. Um, quando isso é só... Vamos lá. 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 Vamos lá.